Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com vocês do perfume Zara Floral. Aqui está a caixinha dele. Vou mostrar para vocês uma caixinha simples. Eu comprei o meu na própria loja, na Zara, do Shopping Vitória. E eu não lembro mais muito bem quanto que eu paguei nele, mas eu acho que foi em torno de algo de R$99. R$129, alguma coisa assim. Já faz mais ou menos uns dois anos que eu tenho esse perfume, um ano e meio. E aqui, vou pôr aqui do lado, que eu acho que vocês conseguem ver vermelho. Aqui está o frasco dele. Um frasco simples, mas eu adoro esses estilos de frasco. É um cubinho, contém 100ml e esse é o Zara Floral. Agora vamos falar um pouco sobre esse perfume, que é um floral verde. É um perfume que tem notas cítricas. Ele abre, aliás, com notas cítricas como limão siciliano, tangerina. Mas ele também tem sua composição notas adocicadas, como pêssego e baunilha. Porém, ele não é nada doce, na minha percepção. Nada, nada, nada. Aliás, eu nem sinto a baunilha dele. É um perfume completamente nada doce. Ele tem sua composição também vetiver, almíscara. Então, é um perfume muito limpo, bem confortável. E também tem notas como patchouli, que me faz lembrar bastante esse perfume, aliás, o Coco Mademoiselle da Chanel. Não é que são iguais, idênticos, né? Que você vai poder substituir um pelo outro. Mas é um perfume que lembra. Ele segue o mesmo estilo. Ou seja, um perfume um pouco mais seco, nada doce, nada enjoativo. Para quem não gosta desse estilo de fragrância, de perfumes muito adocicados, é uma boa escolha. Apesar dele ter sua composição notas doces, como baunilha e pêssego, que deixa o perfume adocicado. Na minha percepção, ele não é nada doce, nada mesmo. É um perfume que abre cítrico, tem notas florais também, porque é um floral, né? É um floral verde. Ele tem notas de rosas, jasmin. Mas não é um jasmin muito evidente também. É um perfume, sim, bem construído, mas é um perfume seco. Um perfume confortável, com cheiro de limpeza, que cai super bem para o dia a dia. Eu gosto de usar esse perfume em ocasiões casuais, né? Por exemplo, para o trabalho, para o dia a dia mesmo e quando a temperatura está mais amena. Não é um perfume que eu gosto de usar quando está aquele calorzão. Apesar de que você pode usar, sim, porque ele não é enjoativo. Mas, para o meu estilo de perfume, que eu gosto mais, eu gosto de usar quando a temperatura baixa um pouquinho e em ocasiões mais eventuais. Os perfumes da Zara não são aqueles perfumes que têm uma fixação muito duradoura. Mas, até que esse daqui dura na minha pele umas 4, 5 ou até um pouco mais. Mas, umas 5 ou 6 horas ele vai durar na minha pele. E eu também não me importo de que aplicar. Eu acho que pelo custo-benefício dele, é um ótimo perfume para quem busca. Para quem não quer gastar tanto com o perfume, eu acho que o custo-benefício deles vale muito a pena. Só mais um complemento sobre esse perfume. Apesar dele ser um floral, ele não é aquele floralzão com cheiro muito proeminente de flor. Ele vai mais para a linha do perfume chifre, tá? Eu acredito que seja por causa das notas, né? Que acabam seguindo mais para essa característica. Então, é um perfume que você, se não gosta de perfume floral muito aberto. Ou, se você não gosta de perfume muito doce. É um perfume para você experimentar. Bom, então acho que é isso. Falei bastante sobre o Zara floral. Espero que você tenha gostado dessa resenha. Se inscreva no canal para mais vídeos desse estilo. Deixe a sua avaliação, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo do canal. Um super beijo e até a próxima!